Sozinho Penso que posso, mas não consigo nada fazer Sozinho Penso que vou, mas não saí do lugar E quando penso que sei Não tenho nada pra dizer E quando penso que vejo Não reconheço a luz do dia Mas toda vez que eu vejo A luz dos teus olhos Posso enxergar o caminhar Toda vez que eu penso Os teus pensamentos Sei aonde Onde vou chegar Dependo de ti, Jesus Dependo de ti, Jesus Sozinho não posso ficar Sozinho não posso caminhar Dependo de ti, Jesus Dependo de ti, Jesus Sozinho não posso ficar Sozinho não posso caminhar Pois toda vez que eu vejo A luz dos teus olhos Posso enxergar o caminhar Toda vez que eu penso Os teus pensamentos Sei aonde Onde vou chegar Sei aonde Onde vou chegar Onde vou chegar Dependo de ti, Jesus Dependo de ti, Jesus Sozinho não posso ficar Sozinho não posso caminhar Dependo de ti, Jesus Dependo de ti, Jesus Sozinho não posso ficar Sozinho não posso caminhar Pois toda vez que eu vejo A luz dos teus olhos Posso enxergar o caminhar Toda vez que eu penso Os teus pensamentos Sei aonde Onde vou chegar Sozinho não posso ficar Sozinho não posso ficar Sozinho não posso ficar Obrigado.